Desafio! Aqui estamos no espetacular Campo Aventura em Óbidos para mais um desafio. As duas equipas têm de ser muito rápidas e trabalhar em grupo nesta incrível prova cheia de obstáculos. A primeira equipa veste de cor de laranja e conta com a Ana, o André, a Francisca, o Leonardo e a Matilde. Juntos formam os Furacões. Preparada para os vencer está a equipa vestida de azul. A Beatriz, o Daniel, a Débora, a Matilde e o Tomás. Juntos formam os 5 grandiosos. E começa a prova! A Ana e a Beatriz passam os obstáculos e pulam as fitas. Saltam as cordas e chegam ao outro lado. Seguem-se o André e o Daniel. Passam pelas fitas e o André ganha alguma distância e chega primeiro. A Francisca e a Débora começam a prova. A Francisca consegue ser mais rápida e chega ao outro lado em primeiro. O Leonardo começa a prova. A Matilde sai logo a seguir. E tenta recuperar. Estas fitas são complicadas. Entretanto, a Matilde já chegou às fitas. Só falta mesmo o Tomás. E a Matilde está a posicionar-se nas andas. O Tomás pula as fitas, depois as cordas e chega ao outro lado. E as duas equipas já estão colocadas nas andas. Agora é preciso acertar o passo. As palavras de ordem, direita e esquerda, ajudam muito. Falta saber qual das equipas termina em primeiro lugar. Esta prova cheia de desafios. E o professor Manuel incentiva as duas equipas. No início, leva sempre algum tempo a coordenar movimentos com os colegas. Os furacões estão a conseguir avançar mais do que os cinco grandiosos. Mas ainda está tudo em aberto. As gucken, leva sempre a sua primeira pintura. Mas ainda está tudo em aberto. Nesta fase da prova, o mais importante é o trabalho em equipa. O professor Manuel usa os movimentos dos braços para ajudar os cinco grandiosos a coordenarem os passos. Está a ser uma prova atribulada com muitos desequilíbrios e quedas por parte das duas equipas. Mas os furacões continuam a avançar no terreno. Os cinco grandiosos estão em apuros, não conseguem sair do mesmo sítio. Esta prova está mesmo a ser um verdadeiro desafio. Os furacões aproximam-se da meta. E chegam ao fim, já estão a festejar a vitória. Mas os cinco grandiosos ainda podem terminar a prova. O professor Manuel encoraja a equipa. É preciso trabalhar em grupo para acertar o passo. E há mais uma queda na equipa dos cinco grandiosos. Não está a ser nada fácil. E outra queda a seguir. O professor Manuel apita e acabou o tempo. Foi um bom esforço para as duas equipas e por isso festejam juntas. O ponto vai para a equipa Os Furacões que começa com uma vitória nesta primeira prova. Os Furacões. Um. Os cinco grandiosos. Zero. Parabéns às duas equipas e até para a semana.